E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Cara, hoje eu trouxe um jogo diferente, novo, acho que eu nunca trouxe nada parecido aqui no canal, que é um jogo de basquete de rua, me lembrou bastante a época que eu jogava NBA Ballers no Playstation 2, era um jogo muito foda de basquete, e é um jogo MMO, ele é gratuito, eu vou deixar o link aí no topo da descrição, eu vi o jogo hoje, e eu fui jogar, e velho, o servidor é só americano, tem pouca gente jogando, então assim, quando ele funciona, é muito louco, mas é difícil ele funcionar, tá ligado? Fora que ele tá meio incompatível com o controle, ó, meu personagem tá se movendo sozinho, velho. Que ódio disso aqui, sério. Ó, meu personagem nesse exato momento tá se movendo sozinho, tá ligado? Tipo, dá muita raiva isso, mas enfim. Mas cara, o pior é que o jogo é legal, tem um potencial maneiro, eu consegui pegar aqui essa bola, vamos tocar ela ali pro brother. Ele é massivo multiplayer, então eu tô jogando com uma porrada de gente aqui, uma porrada de gringo, obviamente, né, que é quem curte mais esse jogo nesse estilo, e cara, é da hora que o jogo, assim, pra quem é leigo, eu sou bem leigo em basquete, ele te posiciona bem no campo, fala quem você tem que marcar, onde e tal, então você não se perde muito, mas é bem divertido, velho, eu tava me divertindo, de verdade, eu tô trazendo vídeo porque eu achei um bagulho muito foda, eu acho talvez ter um potencial competitivo bacana aqui pro canal. Ele tem aquele negócio de meio que, ele é meio que pay to win, isso incomodou um pouco, assim, oi, caralho, isso aí que o cara ia fazer, mano, que merda, que merda deu ruim, hein? Boa, belo bloco, rapaz, é isso aí. Então, é tipo assim, o jogo é de graça e tal, mas não é à toa que ele é de graça, é porque, filho da puta, ameaçou. Oh, boa, belo bloco, de novo. Tem que sair do garrafão pra limpar a bola, né, pra liberar o arremesso. Boa, garoto! Ih, ih! Cadê? De chegar alguém aqui e comemorar, não deu. Beleza, então, ele é de graça porque ele tem esqueminha, tipo assim, pra você comprar personagem e tal, é óbvio, né, nada é honestamente de graça nesses mundos, né, mas, cara, eu realmente gostei, velho, acho que tem um potencial. Se tiver uma galera pra jogar, eu acho que é muito da hora. Opa, vamos ver se eu faço uma aqui, ó. Ai, boa, garoto. Não fiz do jeito que eu queria, não, mas tá valendo. Aqui, ó, vamos comemorar a bota. É muito difícil comemorar, mano. Tem que achar o cara certo e apertar o botão certo, é meio o osso isso. Ai, belo bloco, rapaz. Olha eu errei. Ih, caralho. É, detalhe, a latência também incomoda um pouco. Tem várias coisas que incomodam pra caralho no jogo, mas ele é divertido, mano, isso que é o pior. Oh, viado, pulei antes. O foda é que eu tô com bastante lag, então, assim, não adianta eu tentar ter reflexo, tá ligado? Eu tô na saída de bola, vamos lá, vamos dar um drible aqui, ó. Olê! Olê! Ai, eu errei! Não! Não, eu errei, cara, que mentira isso! Eu devia ter segurado o botão de arremesso. Puta, fudeu, deixei os caras virarem, fudir meu time. Desculpa, gente, fui tentar me empolgar ali no drible, né? Ó, o cara, o cara, o cara me xingou ali, ó. Eita, cuzão. Opa, o bloco... Não, não pegamos, não. Perdemos. Opa, é nóis. É nóis, é nóis, vai que é nóis. Peraí, precisa sair do garrafão. Sai do garrafão, idiota! O garrafão, idiota! Sai do garrafão. Peguei aqui, ó. Pega o rebote pra tefo. Eu não sei mergulhar do jeito que aqueles caras fazem. Eu não vou pedir a bola, não, porque eu tô sem energia. Ih, caralho, o cara deu mesmo assim pra mim a bola. Fiz o arremesso. Ô, garotos! Eu fiquei até isso que nem me concentrar, né? Tem aqueles que mesmo de personalizar o personagem e tal. Tem tudo aquilo, velho. Eu ainda mexi bem pouco. Eu joguei... Ah! Caralho, foi quase. Eu joguei essa aqui, acho que é a segunda partida que eu jogo. E eu só peguei o básico da movimentação e tal, só pra realmente trazer o vídeo. Porque honestamente, precisa de mais brasileiro pra jogar isso aqui. Porque jogar com os gringos não dá não, mano. A diferença de lá tem que ser muito alta, né, mano? Bom, foi boa a movimentação aqui e tal. Tamo trabalhando bem com a bola. Boa, já tapassou, devolvi. Arremessou. Ah, consegui pegar o rebote aqui ainda e finalizei. Ô, garoto! Vamos empurrar um brother ali. Empurrei o adversário, foda-se. Tô jogando no controle. Ele é compatível com o controle, dá uns bugzinhos, tipo aquilo do controle. Opa, é nóis. Peguei, toquei, vamos, 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 vamos achar. Beleza, limpou a bola. Ih, caralho, arremessar de três não precisa, a gente tá ganhando. Cacete. Os caras que é seguloso é foda, velho. Caralho. Foda que é isso, né, mano? É trabalho em equipe. Então, assim, se um brother quiser fazer cagada... Ah, caralho! Todo mundo se fode, né? Essa aqui é a parte ruim. A gente tá na vantagem e o brother quis arriscar ali. Beleza, acontece. Vamos tentar ainda puxar a vitória aqui. Aqui, ó. Toca essa bola, filho. O que você tá fazendo? Aí, boa. Ai, caralho. Pera aí, perdi a movimentação. De volta. Perdi a movimentação. Vamos tentar. Tá, tem que sempre se espalhar bastante. Boa, garoto. Empatamos novamente. Tipo, você tem que dar, segurar o empate até que os caras vacilem e errem um arremesso. E aí, a hora que a gente pode abrir distância, ou os brother vão ter que arriscar uns arremessos de três pontos. Caralho, agora fodeu. Ah não, foi de dois. Beleza. Então vai, eu saí com a bola. Vamos não ser fominha dessa vez. Para. Aqui, ó. Brother ali, beleza. Aqui, ó. Boa. Toca aqui. Olha, o cara vai arriscar de três, idiota. Consegui recuperar. Vamos tentar fazer o nosso aqui. Beleza. Fizemos o básico. Empatamos. Vamos empurrar um trouxa aí. Empurrar um trouxa. E vamos para mais uma rodada, galera. O bagulho é louco aqui, jovens. E eu estou aprendendo, né? Isso que é o mais difícil, mano. Eu não manjo muito de basquete. Então é tipo assim, posicionamento meu é nulo. Ah, puta, pulei muito antes. Ai, caralho. Errei dois bots, velho. Puta, tudo por causa de medo da latência. Isso é muito frustrante, sério. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, time. Esse jogo está hoje na home da Steam. Só Deus sabe por que está... Nossa! Só Deus sabe por que está na home da Steam brasileira, né? Porque no jogo não tem servidor brasileiro. Mas é muito fácil, porque você instalou, clicou lá. Não precisa nem criar conta, velho. Só não faz... Limpa a bola. É a nossa chance de virar, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Ah, não, não, não. Que merda. Ah, caralho. Quando a gente dá uma chance de virar, os caras se fode, né, mano? Que merda. Caralho, o cara tentou de braço e se fodeu ali, mano. Ele está ali reclamando, né? Mas enfim. O meu posicionamento aqui está ótimo, ó. Ô, amigo. Ô, amigo. Ah, é mentira isso. Não é possível. Caralho, mano. Ele jibbrou ainda. Puta que pariu. A gente vai precisar arriscar o arremesso. Olha que cagada. Agora fodeu, mano. Ô, os caras são bem cabaços mesmo, né, nesse time. Mas também sou ruim pra caralho, então eu não posso nem reclamar, né? Não estou fazendo a minha parte também pra carregar... Consegui pegar o reboche. Tem que sair daqui do bagulho. Vamos sair. Movimenta bem, seus putos. Vai, então. Como é que você vai... Ah, o cara não vai arremessar de três, né? Não. Beleza. Aí, garoto. Beleza. Empatamos. 25 segundos pra acabar. O ideal seria a gente manter o empate. Então vamos torcer pros caras fazerem a cesta logo. A gente segura e tenta empatar, né? Ele vai arremessar? Ele vai arremessar. Vamos ver. Ah, merda. É agora. 17 segundos. O ideal é a gente segurar a bola e fazer, tipo, no último segundinho o ponto, mano. Vai, vamos aí. Eu acho que eu vou arriscar uma de três, velho. Eu podia, né? Ia ser engraçado eu virar esse jogo aqui com uma cesta de três, né? Vai, tem que fazer. Tem que fazer, mano. Tem que fazer, mano. Boa, garoto. Que enterrada, velho. Aí sim, hein, brother. Mandou bem. Agora vamos lá. Com cuidado. Os caras não podem fazer. Eles têm cinco segundos pra fazer. Eles não podem. Ah, me fudi. Eu não sei marcar. Haha, um segundo. Um segundo fudeu, mano. Mano, arremessa, velho. Arremessa, velho. Arremessa, velho. Ah, não deu. Ah, não deu, galera. Perdemos a primeira partida. Pois é. Olha, na moral, fui muito tempo pra achar esse job. É uma experiência bem frustrante, mas o jogo em si tem potencial, né? Vamos ver o que acontece daqui a uns tempos. Às vezes alguma empresa brasileira se interessa em trazer pro Brasil, sei lá. Mas eu queria trazer essa experiência pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dificilmente vai ter mais vídeo desse jogo aqui no canal. Porque é bem frustrante a experiência de jogar ele. Talvez. Eu vou tentar jogar um pouco mais. E se eu conseguir melhorar as coisas, servidores e tals, pode ser que eu traga mais coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. O jogo tá na home da Steam, então eu quis testar. E tá aí a experiência. Pessoal, deixem seus comentários aí no campo de descrição. Eu quero saber o que vocês acharam. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!